oi gente vai abrir aqui esse vídeo hoje estou aqui com quem é essa moça ela vai vir para cá só que eu vim com ela porque a gente não tem rede de segurança é muito perigoso nessa varanda e eu fico um pouquinho com ela aqui a Letícia né Fê e Fê gosta de vir para cá com as coisas e jogar lá embaixo tem que estar de olho nessa meninazinha de olho e vamos abrir esse vídeo para mostrar para vocês né Fê nossos últimos dias na Argentina né amor né arrumando as malas Fê tu vai ajudar a mamãe a arrumar as malas e tu vai ajudar a mamãe a arrumar as malas e eu quero compartilhar com vocês né hoje é segunda-feira e estamos arrumando nossas malas e terça-feira amanhã a gente vai se arrumar fazer unha né Fê tu vai deixar a mãe fazer suas unhas vai e vou mostrar para vocês né eu fazendo as unhas da Fê que ela vai deixar eu tenho certeza e vamos ai espertinha né eu vou quer estar mostrando ai meu deus as quedas aqui quero compartilhar aqui com vocês como é que tá sendo né estamos a mil essa meninazinha só pequinha vamos arrebentar para o planeta casa e a mamãe vai guardar essas roupas gente olha aqui o tanto de roupa aqui são roupa de prenda Fê ó aqui é roupa do verão né que tava tudo guardado ó tá segurando entendeu porque ela foge tem que tá agarrada é assim menina é com a mão do sovaco é com a mão debaixo do sovaco não pegou a mão debaixo olha aí tirando gente de deus guardar essa mocinha me dá vamos 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 porque quem me deu você minha filha me dá outro não bora bora guardar bora embora bora entrar bora entra 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 quem me deu você me dá outra fernada não viu pode ficar aí e mostrar aqui para vocês eu já lavei muita roupa esses dias lavei muito muita roupa e as nossas roupas do verão né como a gente tá ver o inverno primavera agora e tá frio ainda olha tô aqui ainda olha o jeito tô morrendo de frio vai entrar e as nossas roupas do verão os vestidos da Fê Fê as roupinha da Fê Fê de verão lavei tudo que tava com cheirinho de mofo de tá guardado não sei se dá pra ver agora eu vou dobrar e vou passar só quando chegar no Brasil porque eu acho assim não vale a pena passar porque eu vou embolo tudo para caber dentro das malas quando chegar lá eu vou atrás de comprar um ferro e arrumo né tem mais roupa aqui ó e também prestar atenção se ela não vem porque é fefeia e também tem mais roupa aqui ó vendo como é que tá sendo isso a organização de viagem é assim é roupa e graças a Deus que hoje fez sol hoje hoje o dia está lindo então hoje foi maravilhoso é sábado e domingo foi de chuva 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 ontem é tava aqui as roupas tudo dentro de casa porque quando chove eu guardo as roupas aqui na sala e ligo o ar eu acho que vai esquentar para secar porque eu sou nem besta então é isso gente eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando para vocês né nossos últimos dias na Argentina pensei em sair um pouquinho mas assim eu acho melhor ficar em casa é esse tema dessas doenças dessas coisas e eu acho que não vai dar para a gente sair para quem organiza as coisas mesmo porque tá chegando dia uuuu uuuu uuuuuu tá chegando dia uuuu tô matando a saudade do meu Brasil Ai gente tô com tanta saudade você tem no nosso sopro eu tô com saudade que pena né porque já tô presa aqui e chegar no Brasil vou continuar presa né que passa as cria me chamando né as cria olha gente aqui ó Olha aí, ó As malas ainda Já tem Aquela mala lá já tem roupa Nessa aqui a Lilia já botou roupa Tem roupa ali pra guardar Tem roupa aqui ainda pra guardar Tem roupa ainda pra guardar aqui A bagunça tá grande Então vou tá organizando Mostrando pra vocês Tá bom? Essa dor tá aprontando A cara da estudante Tá fazendo prova Auto-evaluação Vamos Fernanda E a Fernanda ali Bora, Fê Bora, bora, bora Deixa você não estudar, minha filha Vamos, vamos, vamos Gente, o Fernandinha é um grude Grude, grude Grande com Letícia Vou aproveitar pra responder Que vocês estão me perguntando Se Letícia vai voltar, né Sim, Letícia vai voltar E eu e Fernanda Vamos passar um tempo no Brasil Porque pensei bem Lá é melhor pra essa pequena E vamos passar um tempinho lá, né Depois a gente volta, né Vem visitar Letícia Então assim, nosso destino Tá nas mãos de Deus Eu só sei que a Letícia Se Deus quiser Ela vai voltar Porque ela tem um objetivo aqui, né Que é concluir a faculdade dela De medicina Em nome de Jesus E eu e Fernanda Guardei duas Guardei uma E a outra Ela encontrou E tá aí O chogó dela agora É as escovas E eu tô deixando Ela pega 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 Então até mais tarde Depois eu mostro mais pra vocês Aqui Gente, a cara de doente A cara de quem tá morrendo de novo Gente, de Deus Planejei de hoje, né Fazer um monte de coisa Uma hora dessas Já era pra ter limpado a casa E lavando roupa Graças a Deus que tem sal Só que, nossa Hoje eu acordei Com uma dor intestinal horrível Porque eu tenho constipação Forte Eu tô aqui de coca Falando com vocês Mas tô boiando Eu já tô caralho Não Tô sentando na cadeirinha Na feira Guardei coca Pra ver se é alivio Do intestinal Tomei já Um remédio Mas penso Não é ruim Porque morrendo Coitada Então tô suando Mas sabe que é isso Que eu sou tremosa Eu sou aquela pessoa Que morre pela boca Eu sei que eu não posso queijo Não posso comer muita coisa Assim Que Eu tento olhar essa lactose Aí, meu filho Eu fico agoniada Quando eu tô assim Meu Deus Como é ruim Eu fico só Só Deus Sabe Da frente Cuida Cuida da manhã, filho Olha aí, gente Olha, gente O resultado De comer muito queijo Viu? Ai, meu Deus Não coma muito queijo Muito queijo Muita carne Vermelha Hoje eu comecei Só ovo Mas, Sarah, tá bem? Tô bem também Gente, olha quem vai fazer as unhas Toda feliz, né, mãe? Olha aí, ó Tem que ter cuidado Que ela tá com o algodão Tudo ela bota nessa boca Tô aqui falando com vocês De olho Oi, 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 oi Vai levanta a boca Me dá o algodão Dá, me dá Me dá, Fê Não Todo cuidado é pouco, né, Fê? Me dá Ainda tem na mão Me dá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pintar a unha agora Gente, eu consegui aqui Empendurar a cama E ela tá toda torta Uma porra, você entende? Nossa, a Gabiara A gambiana que eu fiz aí Vamos pintar Não, não, mãe Calma, calma Calma, calma, calma Fica quietinha Pra mamãe não fazer Cagando ele aqui Com o dedinho Porque eu sou péssima Sem pintar a unha não Mas vamos lá, né, Fê? Ai, Jesus Além da TV pequenininha Ai, Jesus amado Só Jesus na casa Gente, eu tô fazendo isso Eu nunca fiz na Letícia Acredito Nunca pintou Uma unha da Letícia Aí tem que assoprar Pra ela não borrar Passando só uma mão Bem fininha Tá vendo como é linda? O olho dela Pra unha Não, não borra não, mãe Falta duas Falta duas ainda Ela não gosta Que tira o vó, não Eita, Fê Essa daqui Mãe casa todinha Vai solta, Fê, assim Fica quieta, mãe Fica com a mãozinha aberta Assim, ó Já tem que assoprar Então vai Borrar Letícia Ela quer que você venha ver Ela é louca Que você só pode Ah, Letícia Senta, senta Ai, meu amor Deixa eu ver Que linda Que linda Ela é a Ju, dá pra mandar ela pra secar Vai, cadê a unha, me dá Ela quer que você venha ver Que linda Agora, tia Minhas unhas Como tão lindas Mostra, Fê, as unhas Isso Mostra aqui, Fê Olha aqui, ó Fê, Fê Mostra Olha aqui, ó Mostra pra si as unhas Oi, gente Aqui, né Tamo no Nossa Tamo aqui no meu quarto A última noite aqui Ai, meu Deus Vou sentir saudades No meu quartinho E tô aqui fazendo minhas unhas Agora que eu tô pintando A unha da Fê Tá linda Só que ela já andou Comendo a unha Tô tirando Eu e Letícia Me dá um oi aqui, Letícia Oi Oi E é isso, gente Mostra aqui pra vocês, né Minha última noite aqui Então Vou aqui terminar Aqui Fazer pintar minhas unhas E amanhã De manhã Eu vou Editar esse vídeo E Vamos viajar amanhã Se Deus quiser Terminar aqui De organizar ainda As malas Que ainda falta Arrumar a mala E fazer Como Corre 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 Masão da Fê Minha cabeça Bicou desse jeito Com as pernas pra cima Lançando os braços Tem uma moçinha Dormindo Por aqui Bom dia Manhã Bom dia Gente Essa menina Ela vai sofrer em Fortaleza Calosão em Fortaleza Geralmente Fernanda dorme super bem Dormiu não acorda Mas não E ontem ela acordou Ela acorda Quando ela acorda fica me agarrando Porque ela tem medo do escuro Eu tenho que dormir agarrado na mãozinha dela Vocês acreditam Tava fazendo um calorzinho Eu peguei a tirar a blusa de frio Aí a menina dormiu Foi assim, só tirei a blusa e ela dormiu E eu também tirei a minha porque tava calor Entendeu? Essa bichinha gosta de frio Quero ver como é que é isso em Fortaleza Não é Fê? Meu Deus Pois é gente, tem que acordar a Fê Lê Dá um celularzinho a ela Bom dia Lê Bom dia Bom dia pessoal Ela tá todo mundo Gente Tô aqui tomando um chazinho Eu tirei o café da manhã Eu não tomo mais Fiz uma dieta pra perdi sete quilos Aí eu tirei o café da manhã Mas eu comi, viu? Vou dizer, quando eu comi Comi isso aqui Parece criança Tô tomando um chazinho Porque tá o friozinho Ah, esse friozinho eu tô gostando Não muito frio Mas só o friozinho bom E é isso meus amores Vou encerrar aqui esse vídeo E vou agora editar Subir lá pra YouTube YouTube pra vocês E vamos terminar aqui De organizar as malas Porque hoje Partimos E vou gravar Toda a viagem pra vocês Espero que vocês aí Gostem aí, né? Vou compartilhar com vocês aqui Nossa viagem, né Lê? E um beijo Um beijão pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Aguardem Vai ser bacana Mostrar tudo pra vocês Tá bom? Beijão Vou fazer dois vídeos Dois Da viagem Porque vai ser longa a viagem